Essa caminhada aqui Ó Deus, ajude-nos a discernir A tantos mestres falsos iludidos Ó Deus, seja conosco E não nos deixes tropeçar Pra chegarmos no céu Louvando ao Senhor Deus verdadeiro, justo, santo e fiel Por isso quero te apresentar A igreja pentecostal do Filho de Deus É uma igreja revelada Que luta pra ser aprovada Pela voz do próprio Deus Foi a porta que Deus abriu Um refúgio para os fiéis Um refúgio para os fiéis Foi a porta que Deus abriu Um refúgio para os fiéis Um refúgio para os fiéis Seja fiel, amada igreja Na sã doutrina pra morar no céu Com a direção do pastor Eduardo Santos A doutrina sempre pregando Exortando para o arrependimento As ovelhas que ouvem A voz de Deus Seja ouvir-lhe verdadeiramente Ouve a voz de Deus Por isso quero te apresentar A igreja pentecostal do Filho de Deus É uma igreja revelada E busca pra ser aprovada Pela voz do próprio Deus Por isso quero te apresentar A igreja pentecostal do Filho de Deus É uma igreja revelada Que luta pra ser aprovada Pela voz do próprio Deus Foi a porta que Deus abriu Um refúgio para os fiéis Um refúgio para os fiéis Foi a porta que Deus abriu Um refúgio para os fiéis Um refúgio para os fiéis Por isso quero te apresentar A igreja pentecostal do Filho de Deus Um refúgio para os fiéis Um refúgio para os fiéis